Meu coração te procura O meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Mais um copo de cerveja Tá tudo errado Coração quebrado Não vou segurar Tonto Tá pronto Brigo no bar Tô revoltado Tô machucado Por dentro e por fora Sozinho na rua Saudade sua Me apavora O carro não pega Solidão me cega Vão passando as horas Tô de pé na bamba Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente Um cara ferido Seu brigo é por ela Eu bebo é por ela É por ela que eu vivo Tô revoltado Tô machucado Por dentro e por fora Sozinho na rua Saudade sua Me apavora O carro não pega Solidão me cega Vão passando as horas Tô de pé na bamba Tô ruim pra caramba Não posso ir embora Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente Um cara ferido Cego de amor Louco de amor Não correspondido Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente Um cara ferido Seu brigo é por ela Seu brigo é por ela É por ela que eu vivo Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente Um cara ferido Cego de amor Louco de amor Não correspondido Não sou malandro Não sou bandido Não sou bandido Sou simplesmente Um cara ferido Seu brigo é por ela Eu bebo é por ela É por ela que eu vivo Não sou bandido Eu quero esmente Seu brigo é por ela Não sou bandido Kim se mesmo O que é isso?